Oi gente! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, né? Desculpa aí, gente, pela demora, porque esses dias tava um pouquinho meio parado mesmo, né? E a semana foi um pouco diferenciada, porque foi meu aniversário, né? E como vocês estão vendo, né? Já tô aparecendo aqui de óculos e pra mim foi muito difícil se colocar, porque é um grau um pouquinho muito forte, né? E só por esses dias que eu consegui, tipo, usar ele sem sentir nenhum problema, né? Tipo, tô naquele período de me acostumar ainda, né? Mas enfim, isso aí já vai ser outro vídeo, né? Que eu vou explicar pra vocês como foi. Até porque tem muitas pessoas, né? Que passam por isso também. Agora eu tô indo na casa da minha amiga levar isso aqui, né? Que foi do bolo de ontem. Minha gente, fizeram uma festa surpresa pra mim. Eu fiquei chocada. Vou deixar um trechinho, né, da festa de ontem pra vocês verem aqui no canal. Música Gente, tipo, eu fiquei assim, né? Porque foi a primeira vez, né? Que eu recebi uma festa, assim, de surpresa E eu gostei muito, obrigada a todo mundo que fez, né? Vamos logo aí Se inscrevendo no canal, deixando o seu like Para fortalecer o canal E me segue aí No Instagram, que vai estar passando aí embaixo E é isso, vamos embora, né? Porque eu tenho que ir lá no centro, né? E entregar isso com a minha amiga E de logo mostrando para vocês O meu domingo, né? Vamos embora Minha gente, é um sacrifício um pouquinho Assim, né? No começo, porque, tipo Agora está mais se normalizando as coisas, né? Mas até ontem mesmo Eu ia cair umas 10 vezes Ah, mas agora, tipo Eu sou bom de regal de boa, né? Mas antes, minha filha Eu sofri Eu gostei Pessoal, já fui já no centro levar o negócio lá da minha amiga. E, minha gente, eu tô passando aqui, né, que amanhã vai ter uma festa de comemoração da cidade. E tô montando o palco e eu tô bem ansiosa, né, porque faz tempo que eu não vou pôr uma festa, né, queridos. E é isso, pessoal, eu vou mostrar o palco pra vocês, não, eu vou falar onde vai ser a festa, vai ser badado, adoro. Pessoal, vai ser aqui o local da festa. Ai, gente, aqui foi onde eu estudei o Maciel, né, ai, saudades tenham. E aqui, ó, aqui é o espaço, o local da festa, aí já vem esses cantos todinho aqui que eu acredito que vão, vai ficar um monte de gente, né. Agora, no momento, tô colocando ainda as coisas e com certeza gravarei a festa pra vocês, né. E aqui, como eu disse, é a minha antiga escolinha na época que eu estudava. Aqui, pessoal, aqui é o palco, né, que vai ser o local da festa, vai ser babado e eu vou gravar tudo pra vocês. Tem um homem aí passando, né. E agora a gente tá indo pra casa dar um oi já, então... A minha gente tá indo, eu tô apanhando um pouquinho a usar o celular, né, enfim. Eu achei um palco um pouquinho pequeno, né, mas vamos ver amanhã como é que vai ser esse babado. Ó, aqui, aqui atrás, ó, como vocês podem ver. Atrás é o palco, né? Ah, meu Deus. Pessoal, vocês não sabem, o Coterrinha da Diófilos tava finalizando o vídeo ali e acabei de levar uma topada infeliz. Pessoal, acabei de chegar em casa, né, tipo... Só foi só mostrando um vlogzinho, só mostrando só a rotina, né, do meu domingo. Quem gostou, deixa aquele likezinho pra ajudar. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra chegar todas as notificações pra vocês. E é isso. Um beijo, até a próxima.